A população deve ter conhecimento de que a gente tem o nosso trabalho dentro da bancada, mas tem um trabalho diário na parte administrativa aqui dentro da TV e como parte do Grupo Jet. Em nome do Grupo Jet, a TV Entra na 10 pertence ao Grupo Jet, é em nome do Grupo Jet que eu venho aqui hoje à bancada pedindo esse espaço a você para me dirigir ao público que acompanha a gente não só em Teresina, mas no Piauí inteiro. Com a sua permissão, eu quero dizer que o Grupo Jet vem esclarecer ao público sobre matéria publicada num site de Teresina, sobre o leilão de um imóvel de sua propriedade situado na Avenida João 23, patrocinado de forma extrajudicial pelo Banco Votorantim. A direção do Grupo Jet informa que o seu departamento jurídico ingressou com uma ação na Justiça com pedido de efeito imediato de suspensão do referido leilão por entender ser improcedente. A referida matéria divulgada no site de Teresina é evada em falhas e induz o leitor a concluir que o leilão se refere ao prédio onde funciona a Jet Veículos. Concessionária de sua propriedade. O que não é verdade, pois trata-se de terreno ao lado da concessionária, onde foi iniciada a construção de um galpão de apoio. O Grupo Jet não nega que esteja em questão com o Banco Votorantim. Há um litígio em andamento que refuta os valores cobrados e já tem em seu favor uma decisão que o autoriza a efetuar depósito no valor que entende realmente dever ao citado o banco. A decisão isolada, sem amparo judicial, do Banco Votorantim revela um inconformismo do mesmo banco com as decisões favoráveis ao Grupo Jet. É público que o Votorantim vem enfrentando dificuldades financeiras e talvez por esta razão tenha se precipitado na tomada de decisões como esta. Neste caso específico, além de outros problemas, o arrematante do terreno levaria consigo, caso o leilão venha a acontecer, o ônus de entrar com outra ação buscando a desocupação do mesmo. O que o banco não esclarece aos pretendentes. Nós estranhamos que o referido site tenha tido especial interesse na divulgação do citado leilão, dado destaque à matéria, expondo inclusive fotos dos seus proprietários, que não tenha sido atento ao fato de que a causa refere-se a um terreno ao lado e não a sede da concessionária. E que o leilão, caso ocorresse ou venha a ocorrer, seria extrajudicial, com todos os problemas acompanhando. Estranhamos mais ainda que o site, o referido site, tenha divulgado tal fato sem ter ouvido algum representante legal da empresa ou do Grupo Jet. Pois bem sabemos que é assim que deve proceder qualquer veículo de comunicação que pratica um jornalismo sério e imparcial. Não é a primeira vez que o referido site divulga notas e matérias improcedentes contra o Grupo Jet. Buscaremos os nossos direitos nas instâncias legais, ressaltando a prática recorrente do mesmo site. Fato já comum à sua linha editorial, de reiterados ataques e achaques contra pessoas, contra empresas e instituições do Piauí. A direção do Grupo Jet, muito obrigado. Obrigado, Wesley. Obrigado você também pelo esclarecimento, Tony. Até porque a gente acompanha diariamente, de uma forma mais criteriosa ainda, aquilo que é publicado, aquilo que é vinculado na mídia, não só na mídia piauiense, mas na mídia nacional, a gente tem sempre aquele olhar realmente de que, às vezes, há um desvio realmente da forma como as informações são colocadas para dizer com que interesse. É verdade. Olha, um litígio entre uma empresa e um banco é a coisa mais comum do mundo acontecer. As empresas se relacionam com o banco e os bancos estão passando por um momento difícil. Sem dúvida. O país está em dificuldade e os bancos refletem isso naturalmente. E o que é que acontece? O banco se precipita. Nesse caso, o Banco Votorantim se precipitou. Todo mundo sabe que o Banco Votorantim passa por dificuldades. Todo mundo sabe que a financeira do Banco Votorantim, a BV financeira, vive com problemas atualmente. Inclusive, muitos casos no Procon, e que nós vamos, inclusive, depois mostrar aqui, até para que as pessoas compreendam a dificuldade que o banco enfrenta não dá a ele o direito de expor uma empresa dessa forma. Esse é um leilão extrajudicial, não foi uma decisão da justiça. O banco decidiu tomar a decisão por ele próprio e fazer um leilão o que alguém que viesse a arrematar um terreno desse teria um monte de problemas. Dez vezes mais problemas. Para tentar desocupar o imóvel, para tentar justificar que leiloou o imóvel. Então, estranhamos tudo isso e estranhamos mais ainda o site dar um destaque danado para a coisa, tentando expor o Grupo Jet, denegrir a imagem de um grupo. Aliás, não é de hoje que ele vem fazendo isso. As decisões internas do grupo levarão a uma demanda judicial neste caso.